Olá queridinhas, gente queridinha, sol das graças, gente, manhã tá fazendo aniversário hoje, eu vou fazer, eu vou levar um bolinho pra ela agora, surpresa, ela não tá esperando, eu vou pegar na Yara, vou na grife do bolo e eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo bom, gente, para as minhas recorrentes pra levar, amanhã não sabe que eu vou levar, olha a minha tocha aqui, que massa. E aí, amiga, tudo bom? Gente, eu cheguei aqui, vou estar tudo. Mãe, já tô mostrando, deixa de pra escura. Ó, vamos ajeitar as coisas aqui. Hã? Não deve ter o quarto. Não tem mais não, amor, o quarto não, é de outras pessoas. Queria ver. Vamos ajeitar aqui pra nós. Pra ajeitar aqui. Pra ela ficar pra parabéns pra tu. Era esse aqui, o quarto dela, era o quarto dela. Não, era o lado da coisa, hein. Tá esquecida? Ah, mesmo, é da minha. Parabéns pra... Quer que ti? Quer que ti? Vamos assistir um pouquinho. Nayara tá aqui esperando o resto. Tá meio abusada de entrar com o sono, né, meu amor? Tá todo gatão. Né? Todo gatão. Gente, mãe, adoro, adoro fazer surpresa pra mãe. Né, meu filho? Você quer um salgadinho? Quer? Que hoje não tem pra dieta. Ai, minha gente. Adianta. Ela acha bom aparecer. Ela adora. A mamãe ama essa pessoa. Essa criança linda. Vem, cara. Vem, cara. Vem, mãe, pra cá. Vem, mãe, pra cá. Vem, mãe, pra cá. Tentinho, mãe, pra cá. Tentinho, parabéns. Cadê pra ir? Vem, cara, me joga. Tentinho. 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 Ele chama Tentinha. É, ele chama a amiga de Tentinho. Acho que é a cara da escola também. Cadê vovô? Chama vovô. Ô, vovô. Ô, vovô. Vai cantar suas parabéns. Ê, cantar suas parabéns pra vovô. Chega, Ita. Vamos. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns, mamãinha! Oi, meu amor! Vamos comer, vamos engordar juntos Tá com o vovô, tá, amor, feio? Com os vovôzinhos? Pai, deu o primeiro que faz daça ae Nem eu sabia Também sai sentada por dentro dela Como é, pai? Tu não sabia que tava fazendo aniversário? Aí eu parava e chegava o tempo e falava surpresa Eu disse, hoje é 19, eu tô pensando Aí não dá nem pra fazer surpresa pra ela Já tem que encomendar tudo Aí eu vim aqui pegar ela de manhã Peguei pra lá de moto e não deixei, né? Aí quando chegou lá, passou um tempão Eu sabia que ela ia falar Aí ela disse, ei, Lu Ninguém lembrou que hoje era meu aniversário Eu só sabia Aí, mãe, eu fui lá pra casa Aí eu já tinha encomendado essa semana passada Ela achava que eu não lembrava, olha Traz aqui pra mamãe ver Que legal! Helicóptero! Ele faz assim, ó Deixa eu te mostrar Vou cortar o cabelo Aproveitar que eu já tô na rua Nayara vem comigo Eita coisa assim Baixa com doença Eu tô muito feia Ai, essa gente que eu tô filmando Eu só pego o povo de surpresa Ei, aí viemos a casa Acho que o nome daqui é Barbearia O quê? Dom Barão É, Dom Barão, acho Ai, aqui funciona à noite O que é muito legal Eita Com ódio Tchau, tchau. 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 O que foi, pai? Olha como tu tá, gatão. Tá bom, ponto, ponto. Eu pedi dingo. Meninas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho dessa noite. Amanhã ficou super feliz. Maridão foi, eu nem sei se eu mostrei ele. Foi um pouquinho depois. Mas é isso, super beijo. Vim com Deus, até a próxima e vai. Dá tchau. 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 Meu Deus. Tchau. 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 Tchau.